Olá, tudo bem? Hoje, nesta aula, nós veremos técnicas gerais e exclusivas das danças de salão, principalmente no que diz respeito às técnicas de liderança, que eu dividi em três aspectos importantes, que são técnicas de indução, técnicas de condução e olhar, que não deixa ser uma maneira mais sutil de induzir o movimento à nossa liderada, à nossa parceira. E, segundo bloco, técnicas de responsividade, que também foram divididas em percepção, resposta e contra-resposta. Muito bem, com essas seis técnicas que atuam em conjunto nos movimentos de danças de salão, não importa se você dance bolero, samba de gafieira, soltinho, forró, salsa, enfim, não importa o que você dance, mas se são danças a dois, você vai usar, vai precisar dessas técnicas. E são técnicas gerais por quê? Justamente porque elas funcionam para todos os gêneros musicais dançantes e específicas por quê? Estão presentes especificamente nas danças a dois, ou danças de salão, dependendo do objetivo da sua dança. Não estão presentes em outras danças, como o balé clássico, como o contemporâneo, o balé moderno, hip hop, jazz, enfim, elas estão presentes exclusivamente nas danças de salão e, por isso, torna a dança de salão tão peculiar nesse sentido. É uma dança que, uma vez que você efetivou o abraço ou a conexão, seja de uma mão ou de um olhar, você já não está dançando só para você. Você está dançando para você, para o seu parceiro e para a sua parceira e vice-versa e, consequentemente, os dois seguindo a música. E é aí e por causa disso que muita gente tem as suas dificuldades. Muito bem, vamos começar com a primeira parte dessa aula, que a cada pedacinho de aula, a cada parte, nós vamos ver um exercício chave que eu uso nas nossas aulas, nós aplicamos para os alunos e que faz com que os alunos tenham uma melhor percepção da técnica e, futuramente, um uso. Tudo bem? Então, primeira técnica, técnica de indução. Isso parte da liderança do cavaleiro. É polar. O que quer dizer polar? Quer dizer que para cada ação corresponde uma reação em sentido nem sempre oposto, mas na direção daquela ação. Tudo bem? Então, só para a gente exemplificar. Se eu traço uma linha da minha direita para a minha esquerda, essa é a direção que eu estou seguindo. Mas o sentido é da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, mas a direção é a mesma. Tudo bem? Se eu traço uma linha na direção vertical, de cima para baixo é o sentido e de baixo para cima é outro sentido. Então, isso vai dar uma nomenclatura para a nossa aula. Quando eu estou trabalhando com a minha parceira e ela comigo, a direção da minha informação é para o corpo dela. Tudo bem? E o sentido da resposta, por exemplo, se eu liderar um movimento, o sentido da resposta dela nem sempre vai ser no contra ou para o meu corpo. Às vezes vai ser para fora, às vezes vai ser para a lateral. depende da condução ou da indução e do olhar. Tudo bem? Por isso que nem sempre o sentido é oposto aqui. Nem sempre Newton tem razão aqui. Tudo bom? Então, vamos lá. Indução. O que vem a ser indução? Bom, vamos lá. Fica de frente, Jusimara. Indução é toda condução que não tem contato. O próprio nome já diz. Ele induz o movimento, tá? Se eu induzo o movimento para a minha dama, ela responde ao movimento. Olha só a polaridade já aqui. Então, isso é muito importante da gente entender. Para fazer isso, na dança de salão, eu aplico um exercício com os nossos alunos e esse exercício serve para eles terem essa consciência de que isso existe. Qual é o exercício? Então, vamos lá. Pernas semiabertas, joelhos relaxados para que a gente fique cravado, enraizado no chão, tá? Então, nossos joelhos vão estar sempre semiflexionados. Ela vai responder a ação do meu corpo, de forma que o corpo dela esteja, geralmente, na maior parte do tempo, paralelo ao meu. Então, troncos paralelos. Tudo bem? Nesse caso, a proposta do exercício é que a gente fique, que ela responda no sentido geralmente oposto, mas, se ela tiver que manter o paralelismo e o sentido não for oposto, a preferência é do paralelismo. Então, vamos entender. Primeiro, eu vou induzir o movimento para ela, sem tocar em nenhuma parte do corpo e ela vai responder como se tivesse um colchão de ar aqui no meio, né? Está vendo o colchão de ar e isso faz com que ela responda. Então, vamos lá. Primeira parte, a gente vai só começar a mexer o tronco. Ela responde. Se eu for para frente, ela vai para trás. Depois, não vou mexer mão, não vou mexer braço, vou deixar relaxado as outras partes do corpo. Voltando, posso ir para o lado, posso ir para o outro. Ela tem que, inclusive, manter o tempo que eu faço. Ela não pode ser mais rápida do que eu e nem tentar adivinhar. Virei, torção de tronco. Aí, quem está liderando o movimento vai trabalhar alguns aspectos que o professor vai incentivar. Aqui, eu quero torção de tronco, tá? Então, eu tenho que ter esse cuidado. Aqui, eu quero flexão de coluna para trás. E aqui, interessante, ó. O aluno tem que manter o ombro aberto. Ele não pode fechar aqui, senão ele perde o paralelismo. E ele também, tá? Voltando. A mesma coisa. Mantendo o ombro aberto. Ela mantém paralelo. O aluno vai fazer dentro das suas possibilidades. Vai ter gente que vai fazer mais, vai ter gente que vai fazer menos. Outra coisa. Outro detalhe. Eu vou abaixar o ombro esquerdo, direito dela. Cabeça também. Cuidado que o aluno, às vezes, vai ter gente que vai vir para frente. Não permita isso. A gente quer paralelo. Vai para o outro lado. Relaxou a cabeça. Ombro desceu. E voltando. Vou fazer de novo a torção. Torção. Aqui também, o aluno vai fazer uma caída. Não vamos fazer a torção. Se a gente quiser cair, é outra coisa. A gente junta torção com inclinação. Torção para o outro lado. Mantém paralelo. Isso. E aí, eu vou juntar com inclinação também. E ela vai voltar. Isso. E voltou para o centro. Bom, por enquanto, a gente trabalhou só tronco. Segunda parte da indução. O líder. Eu vou deixar ela liderar agora. É importante deixar as damas liderarem também, porque isso dá para elas a noção que o cavaleiro tem. A noção que o cavaleiro vai dar para ela. Isso é importante. E agora, o professor vai pedir o seguinte. Ele vai pedir movimentos de braços, tanto direito quanto esquerdo. E ela pode associar movimentos de braços e depois, também, de tronco. Então, ela está induzindo. Ela é o líder. Eu sou a liderada. Eu sou o follower. Eu vou responder. Então, ela vai começar. Mantém paralelo. Não pode haver toque. Esqueci de dizer. Não pode haver toque. Pode olhar para o movimento para saber, obviamente, o que vai ser feito. isso. Então, eu respondendo. Trabalha um braço. Trabalha o outro. Veja que ela trabalhou cabeça também. Ela está indo para trás. Então, eu tenho que perceber ir para frente, mantendo sempre o paralelismo. que ela vaiSOUNDA do presente. Snapindo. Andando. Amém. São propostas de movimentos. Na verdade, isso vai mexer também com a criatividade do aluno. Ele é que vai criar o movimento. O que vai acontecer em uma aula dessa, provavelmente, assim, deixa eu fazer de novo, agora eu vou voltar a liderar. O aluno vai fazer isso aqui, ele vem da rua, né? Mesmo com toda aquela proposta de aquecimento, de alongamento, que a gente já trabalhou nas aulas passadas, o aluno vai fazer isso aqui. Eu sou o líder e o aluno vai fazer isso aqui. Com essa velocidade. Não tem tempo dela responder, ela vai ficar maluca aqui. A proposta não é enganar o outro, a proposta não é ser mais rápido do que o outro, não é competir. A proposta é interagir. Então, para o outro interagir, precisa perceber o que a gente está fazendo. Quanto mais a gente fizer esse exercício, mais rápido a dama, a parceira, vai responder. Aqui, eu ia colocar a seguinte situação. Tendo essa ansiedade, essa falta de relacionamento que o aluno chega na hora da aula, a ansiedade em um nível ainda um pouco alto, e ele quer fazer rápido, até para demonstrar que está entendendo, o que é interessante? Já trabalhar nesse aspecto do olhar. Quando nós nos posicionamos, esse aspecto do olhar um para o outro, ele já tranquiliza, ele já acalma. Você primeiro direciona, respira, uma respiração lenta e tranquila, e a partir desse momento, você vai acalmando naturalmente o teu corpo. Então, aquela ansiedade vai baixando e a percepção, nesse caso da dama muito importante, vai estar mais ativa. E o cavaleiro vai executar de forma mais consciente. Mais consciente, automaticamente, mais lento, porque ele está pensando no movimento. E está pensando na dama dele, na parceira dele. Porque a ideia, quando a gente falou, já adiantando um pouco o assunto, de resposta, é que ela esteja perceptiva ao movimento dele. Se ocorre uma ansiedade, uma velocidade muito grande, ou um movimento sem consciência, ele não vai ter a resposta que ele precisa. E isso aí, logicamente, vai acontecer na dança dele. Ok? Então, olha a dica dela. Movimento do líder consciente gera uma boa resposta da seguidora consciente também e com a velocidade adequada. É isso que a gente precisa nas danças A2, quando a gente está praticando o movimento e o passo. A gente não foi para baixo. Para baixo é mais difícil, né? Mas, vamos lá, ficar na nossa posição de novo. Então, aqui, como é um pouco mais difícil, mas é o que a gente mais usa nas danças A2, são as pernas, né? Então, a gente tem que trabalhar isso aqui também. Não esquece lá do aluno. Então, por exemplo, primeiro, antes de mexer qualquer perna, a seguidora ou o seguidor tem que saber qual perna que vai ser mexida. Para isso, a gente já trabalha transferências de peso. E agora, eu e o Jusimara, vamos ficar meio de ladinho assim, para você ver que a gente está trabalhando transferência de peso, tá? Então, muito bem. Primeira coisa, transfere o peso. Olha, não é inclinação de tronco. É transferência de peso, tá? Então, transferir o peso, ela sabe que eu só posso mexer aquela perna. Então, mais fácil aqui, o líder vai levantar a perna e ela vai levantar também, deixando paralelo. Então, ele vai deixar paralelinho, volta, transferindo para o outro lado. Ela já entendeu, já percebeu, paralelinho. Ele quer trabalhar mais uma coisinha, ó. Esticou, ela estica também e volta. A transferência de peso de novo. Então, agora, olha só, ele vai fazer outro movimento, ela vai copiar. Não tem como ela ficar paralela aqui. Então, ela vai copiar o movimento e vai voltar. Copiando o movimento. É bom trabalhar com simetria, né? Tudo que ele fizer, o líder fizer de um lado, ele vai fazer do outro. Vou deixar ela liderar para eu ser liderado agora. Movimentos de perna. Então, vamos lá. Bom, não precisa acertar, ser certinho. A ideia é criar essa sincronia entre os dois. Então, essa foi a parte de indução. Você pode ver que não houve toque. Segunda parte dessa aula. Parte de condução. Na condução, também existe uma resposta. E aqui a gente vai mexer com zonas de contato do nosso corpo, tá? A gente pode separar de quatro a seis zonas de contato, dependendo da dança que nós estamos praticando ou executando. Então, por exemplo, vamos lá. Aí a gente já entra na questão do abraço, né? Abraço, contato um, mão, contato dois, antebraço, contato três, mão, contato quatro, região do tronco, contato cinco, região da dama. Olha, aí já deu cinco zonas de contato. E, vamos supor que é uma lambada, né? Um zuque, um forró, alguma coisa que a gente, em algum, um samba de gafieira, em alguns movimentos, coxa lá, aqui embaixo, contato seis, tá? É necessário até sete partes, né? Dependendo, cabeça também pode ser. Mas, é um contato, mas não vai servir para a gente conduzir movimentos. É isso que é interessante notar. Eu não vou forçar uma condução de cabeça aqui, senão vira outra coisa, né? Então, pode ser contato, mas a nível de introspecção. O pessoal usa muito no tango, né? Uma introspecção quando encosta a cabeça. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Apesar da gente ter alguns cursos que já detalham essa parte, mas eu vamos deixar essa parte um pouco mais forte para quem está dando aula, né? Por exemplo, samba de gafieira, a gente vai entrar no gancho. A parte do gancho com tirada de perna é uma parte bem característica do contato de perna. Vamos começar lá de baixo, então. Então, vamos lá fazer o passo básico. Entrar um pouquinho aqui que a gente vai caminhar. Balanço. Um, dois, três, quatro. Entrou no gancho. Parou. Aqui, para eu fazer esse próximo movimento, o líder vai antecipar o próximo movimento. Então, ele já tem contato de perna com a parte interna das coxas. Tudo bem? Se ele vai fazer uma tirada de perna, ele tem duas possibilidades para fazer isso. Primeiro, tira a perna da dama, virando o corpo dele para fora. Por isso que eu disse que a direção é a mesma, mas o sentido é diferente. Então, ele vai associar uma tirada de perna, ou seja, transferindo o peso dele com uma torção de tronco dele. Olha só o que eu tive que fazer para que ela caísse virada para fora. Se não, se eu não associo com a torção de tronco, eu tenho a segunda possibilidade. Caiu no gancho? Que é só a projeção dela para trás. Como eu soltei, ela foi. Olha só a condução. Eu soltei, ela pôde ir mais. Se eu não solto, ela não vai e me puxa, porque ela está vendo que eu não soltei. Olha o que eu faço. Isso aqui pode ser usado se eu estou dançando um samba, como é que ele chama? Aquele samba... Funqueado. Funqueado? Isso aqui é legal, esse movimento, né? E aí a gente fica aqui. Isso aqui a gente usa justamente nessas possibilidades. É um outro estudo que a gente pode fazer. Mas eu posso ainda executar uma terceira possibilidade. Eu abro um pouco o espaço aqui para ela ir um pouco, eu estico o meu braço e ela não vai ser solta. É um samba funqueado mais aberto. Ah, eu dou mais um pouquinho. Eu dei mais impulso e a gente vai precisar de mais. Aí. Ok. E isso aqui já me deu outra pegada. Então, são situações que o líder vai fazer de acordo com o que ele quer para a dança. E ela vai responder de acordo com o que ela está sentindo. Isso é treino. Muitas vezes a dama não entende. A seguidora não vai entender o que ele está propondo. Mas é porque não treinou o suficiente para entender esse vocabulário. Condução. Resposta é um alfabeto. Você tem que aprender o alfabeto. O outro tem que aprender o alfabeto. E uns vão formando as palavras e o outro vai compreendendo a frase que está sendo formada. Se não sabe, é meio difícil. Só que também não é adivinho. Então, como ela tem que saber o alfabeto, mas ela também tem que saber responder ao alfabeto. É alfabetização. Só que na linguagem da dança. Então, existe a técnica para ela saber isso. É por isso que a gente aprende dança. Bom, então a gente aqui já viu o que a gente pode fazer com isso. E aí, essa é a parte de condução. Se eu estou, por exemplo, num bolero. Outro exemplo. A gente tem que saber o que vai fazer com cada parte do corpo. E aqui a gente vai entender o processo parecido com a indução. Se eu viro. Saiu. Se eu viro. Um, dois, três. Abriu. Eu trago a dama. Ela fica paralela comigo. Vamos fazer para o outro lado aqui. Que aí, eles vão ver melhor. Passo básico. Um, dois, três. Vou fazer a saída lateral. Como é que eu saí na lateral e ela não viu? Ela não fez nada. Porque eu não dei nenhuma informação para ela. Se eu desse, ela sairia, faria alguma outra coisa. Mas a única informação que eu dei foi virar o tronco dela. Para ela virar comigo. Caminhei. Um, dois. Virei. Então, eu quis que ela virasse o tronco para mim. Então, eu trouxe ela para mim. Trouxe ela para o meu paralelismo. Bom, vou pedir um giro para ela depois dessa preparação. Levantando esse braço. Olha a linguagem aqui. Ela vai perceber que existe um caminho para ela tomar. Se o braço está aqui, ela não pode girar aqui necessariamente assim de uma forma tão fácil de se entender. A não ser que seja uma determinada proposta. Mas, nesse caso, eu vou abrir caminho para ela. Vou empurrar essa mão para que ela passe. Um, dois, três. Cheguei atrás de novo. Cheguei e ela responde. Opa, chegou lá. Parou. E aqui, eu vou trazê-la de novo para a minha frente com esse meu braço. Ou seja, fazendo um movimento de gancho para a minha frente de novo. Se essa for a proposta. Como ela está na base, ela vai entender que ela tem que voltar na base. Caso contrário, eu vou dar um impulso maior. Bom, aulas de condução são aulas que realmente demoram muito. E não há tempo suficiente nesta aula. Eu só quero que você entenda o que é indução e o que é condução. E que você pode usar em uma dança. Provavelmente, todas as danças você já usa isso e os seus alunos podem usar. Uma aplicabilidade da indução na dança. Por exemplo, vou induzir o movimento dela. O soltinho. Vamos lá para o soltinho. Virou aqui. Então, eu vou fazer a base. Vou induzir um giro dela. Quer dizer, um pouco da minha conexão eu vou usar. Mas o restante é indução. E aí, a gente já entra na terceira parte da nossa aula, que é olhar. O olhar, como eu falei no início, é uma indução mais sutil. Então, eu vou pedir para ela a passagem. Nós vamos ver isso na aula de soltinho. Vou passar também. E vou induzir um giro com o olhar. E uma parada com o olhar. Claro que eu usei também o meu braço. Um pouquinho de condução. Mas um pouquinho de indução corporal. E completei com o meu olhar. Para isso, as seguidoras, ou se for homem, o seguidor, tem que estar olhando. Tem que estar concentrado na dança. E não nos outros. Nas outras danças. Tem que estar focado ali na pessoa com quem está dançando. Contra-resposta. É o efeito que a seguidora tem de responder à indução ou à condução do líder. Mas já promovendo o próximo movimento. Que seria a chave e a base dos improvisos. Tá? Então, eu vou executar um passo qualquer do Bolet. Vou induzir ou conduzir o movimento. Vou tentar aplicar indução e condução junto para ela. E ela vai contra-responder isso para mim. Ela pode usar técnicas de condução aqui. Técnicas de liderança. Ela pode usar condução. Tocando no meu corpo. Ela pode usar indução. Paralelizando a informação corporal. E ela pode usar o olhar também. Tudo bem? Então, Bolero. Ela não sabe o que eu vou fazer. Nem eu. Vou ouvir agora. E aí, vamos ver o que que sai. Tá? Bem calmo. Bem tranquilo. Não tem música. Não tem nada. Inclusive, isso pode funcionar para um exercício para os seus alunos que sejam mais adiantados. Aluno básico não vai conseguir entender. Muito menos executar isso. Aplique isso para alunos que sejam já mais avançados. Técnicas de contra-resposta. Porque vai partir do conhecimento e da prática da dama, principalmente. Então, vamos lá. Iniciando. Ela que me conduziu esse chapéu. Aqui eu peguei a condução de novo. Ah, eu não ia fazer isso. Foi ela que, esticando o braço, me deu entender e com o olhar. E um tempo, ela me fez entender. Bom, vou fazer o chapéu. Acho que é isso. E foi. Se não fosse. Se não fosse. Foi. Porque senão não seria improviso. Exato. Tá? Então, que nem o pianista, se está tocando piano, não para de tocar se você errar. O dançarino, igual. Está dançando? Deu um... Meu, não para. Continua. Está legal? Era isso. Para essa aula? Tá? Eu espero que tenha aprendido, tenha gostado e que faça movimentos de pesquisa nas suas aulas. Pesquisa de movimentos, pesquisa corporal e pesquisa de liderança e responsividade na dança. É por isso que eu gosto da palavra responsividade e não só resposta. Eu acho que ela engloba mais coisas, como resposta, contra-resposta e percepção. É, a percepção, a resposta e a contra-resposta, porque primeiro a gente tem que perceber para depois responder. E a contra-resposta vai dar o improviso. Isso também dá um pouquinho mais de liberdade para a dama, para ela começar a criar e para ela compartilhar desse momento junto com o cavalheiro. Porque às vezes pode parecer um aspecto meio machista, dizer que o cara está sempre conduzindo, está sempre levando e a dama não tem espaço. É lógico, ou o cavalheiro dá esse espaço para ela, para a contra-resposta, ou ela vai cavar o espaço dela, para ela poder também ter um momento. E o cavalheiro, usando então de percepção e resposta, ou responsividade, vai estar se colocando então na situação de, como o Kenyan falou, seguidor. aceitando a sugestão da dama e respondendo, fazendo aquilo que ela pediu. Isso aí é um diálogo, isso aí deixa a dança dinâmica e agradável. Os parceiros, eles têm mais vontade de dançar juntos. Os parceiros, eles têm mais vontade de dançar juntos. Os parceiros, eles têm mais vontade de dançar juntos. Então, nós temos mais vontade de dançar juntos. Então, então nós temos de estar-o.